Mortal Kombat Launch Se vim me saltar com respeito Ah! Bloqueia! É voe! Beijo! O que vocês vão me ver muito fazendo na internet é amando! Leandrinha A gatinha não tinha uma bota pra usar Eu falei querida Que que é isso de tênis você não vai? Virou? Acorre! Acorre! Querida! Tudo pode ser! Só basta acreditar! Xuxa! Você é louco? Xuxa! 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 Eu sou a água! Eu vou com tudo! Só que mexe comigo que ela vai ver! Xuxa! Jojo Tadinho Fatality Aaaaaaah!